Uma excelente tarde pra você, começa agora mais um SBT e você ao vivo aqui direto de São José do Rio Preto. Muito obrigada pela sua companhia e me diz uma coisa, quantas vezes você já levou um susto com um raio? É, fez aquele barulhão, veio o raio, você falou, meu Deus do céu, vocês viram aquele raio? Quantas vezes já aconteceu isso, né? E você sabe direitinho a diferença de raio, relâmpago, trovão, você sabe como se prevenir de um raio, gente? É, a nossa região aqui, viu, é perigosa, você precisa realmente se prevenir. E aí, o que será que acontece com o nosso corpo se a gente levar uma descarga elétrica de um raio, desse porte, né? A gente vai saber de tudo isso no programa de hoje. E também vamos falar como, será que chegou a hora de dar um bye-bye no emprego? Né, o seu emprego atual, como é que tá aí o seu desempenho? Como que você fica na hora que você acorda e vai pro seu trabalho? Você tá legal, você fala, você vai animado, você levanta feliz, você fala, puxa, vou trabalhar? Ou será que tá na hora de você falar, vou mudar de carreira, mas você tá acomodado? Vamos saber como pedir demissão, né? É isso aí. E além de tudo, vamos receber ao vivo a atriz Mirim Juju Matos. Ela participou da novela Carinha de Anjo, gente. Ela vai falar com a gente hoje aqui, no dia do aniversário dela. Então, bora lá, mais um SBT e você está no ar. Eu vou conseguir ter duas, por causa da conta. Uau, quanta coisa boa hoje, hein? Então, você não pode perder de jeito nenhum e claro que você não vai perder porque hoje tem caneca também. Caneca do SBT e você. Fica ligado, hein? Três palavras mágicas vão aparecer durante o programa, no primeiro, no segundo e no terceiro bloco, formando uma frase. Depois você manda pra gente, no último bloco, a frase certinha com o seu nome e com a sua cidade. E você vai ganhar uma caneca de presentão aqui do nosso programa, viu? Com a sua caricatura da sua família, dos seus filhos, do seu cachorro. Daí você escolhe aí a foto mais legal que você tiver, você manda pra gente e é presentão. E tá valendo a partir de agora, hein? Então, anota direitinho, tá bom? Fica ligado. E também vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap, pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Dá só uma olhadinha. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, um Onix Hat Joy. No quarto prêmio, tem cinco HB20s de uma só vez. E tem também os giros da sorte com dez prêmios de dois mil reais. Lembrando que você tem que ficar ligado no sorteio que acontece aqui no SBT Interior, ao vivo, dia 28 de janeiro, às 10 horas. E tudo isso é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. É só você comprar esse certificado de contribuição aqui, ó. Ele custa só 15 reais e depois você torce bastante junto com a sua família. Combinado? Agora, gente, você é indicado. Você sabia que o Brasil é um dos campeões na incidência com raios? Pois é. Agora, por que será que isso acontece? E aqui na nossa região, no interior de São Paulo, será que é assim também? A gente separou uma matériazinha pra gente começar o nosso assunto de hoje. O raio é uma descarga elétrica de grande intensidade. Ele pode acontecer tanto no interior de uma nuvem, entre uma nuvem e outra, ou entre a nuvem e a terra. O Brasil é campeão mundial na incidência do fenômeno. A cada 50 mortes por raios no mundo, uma delas ocorre aqui no nosso país. São José do Rio Preto também bate recordes quando o assunto é raio. Uma análise feita pela Rede Brasileira de Detecção de Descargas Atmosféricas concluiu que nos últimos cinco anos é como se tivesse caído um raio a cada duas horas na cidade. Uau! Um raio a cada duas horas aqui na cidade, é. Fazendo essa comparação é muito raio mesmo. Por isso que a gente vai bater um papo com o Alexandre Neves. Ele é físico e astrônomo e vai explicar tudo isso pra gente, né, Alexandre? Bem-vindo, viu? Muito obrigado. E a gente assusta, né, quando vem aquele raio, clareia tudo. Fala, meu Deus do céu, que raio foi esse? Parece que caiu ali, em cima da nossa casa, né? E às vezes foi bem longe dali. Pra começar a história toda, qual a diferença de um raio, de um relâmpago e de um trovão, Alexandre? Bom, raio é o fenômeno em si, é a descarga elétrica. As nuvens, elas podem acumular no seu interior microcristais de gelo. Certo. E esses cristais, quando a nuvem se mexe, eles atritam um com os outros e trocam cargas elétricas. Muito parecido com aquele fenômeno de passar o pente no cabelo e atrair pedacinhos de papel. Acumula carga elétrica. Porém, uma nuvem é gigante. E o acúmulo dessas cargas faz com que surja uma energia elétrica muito intensa no interior da nuvem, ou entre nuvens, ou entre a nuvem e o solo. E quando essa energia atinge o limite, há uma descarga elétrica. Como uma faísca. Muito similar quando você pega um fio e toca no outro solo. Uma faísca. Certo. A faísca, o conjunto, faísca como um todo, é o raio. É o raio. Tá? A luminosidade do fenômeno é o relâmpago. A luz que você vê é o relâmpago. A luz que a gente vê é o relâmpago. E o som emitido é o trovão. Muito bem. Quando você encosta um fio no outro, você vai ver uma faísca, que seria o relâmpago. Certo. E o barulhinho, o trovão. Entendi. Então, raio é o fenômeno. O fenômeno. Relâmpago é o brilho. Aquilo que a gente vê é o risco no céu. Aquilo que você vê, aquele é claridade, o clarão é o relâmpago. É o relâmpago. E o som produzido por aquilo é o trovão. E por que o trovão? Porque quando ocorre aquela descarga, há um aquecimento. E não é pequeno. Pode superar os 30 mil graus Celsius. O ar, no momento que ele aquece, ele sofre uma hiperdilatação, uma hiperexpansão. Gera uma onda de choque, provocando o som que a gente escuta. Então, o trovão é o som do fenômeno. É o barulhão. É o barulhão que faz, e como faz tudo isso junto, né? Por isso que dá aquele... E veja, tudo ocorre ao mesmo tempo. É. Porém, a luz é o que existe de mais rápido no universo. Ela viaja 300 mil quilômetros por segundo. Enquanto o som viaja 340 metros por segundo, 3 quarteirões por segundo. Nossa. Então, se for um fenômeno muito distante, a luz, você vê em milionésimos de segundo. O trovão demora para chegar. Por isso que muitas vezes a gente vê primeiro o relâmpago, depois o trovão. E por que a nossa região aqui tem essa incidência tão grande, Alexandre? Veja, não é só a nossa região. O Brasil. Sim. O Brasil é o país campeão de raio. Nós somos atingidos, em média, por 100 milhões de raios por ano. Uau, muita coisa, gente. É muita coisa. E o Brasil, por quê? Primeiro, que boa parte do território brasileiro está numa faixa equatorial tropical. Então, é uma região de alta incidência de chuva, com muitas matas, onde acumula-se muita umidade e muitas correntes de vento. Essa soma desses fatores faz com que a incidência de raio no Brasil seja muito alta. Mas não é só no Brasil, em regiões da África também, principalmente regiões tropicais, há muita incidência de raio. Puxa vida, hein? E a gente tem que se prevenir deles, né? Porque realmente a gente vai mostrar depois, no outro bloco, o que acontece com o corpo da gente se a gente recebe uma descarga dessa. E os para-raios, eles estão nos prédios mais altos e eles são os responsáveis por nos proteger. Veja, o papel do para-raio é a proteção, mas as pessoas se iludem muito, porque o para-raio, o objetivo dele é proteger a construção em loco. Ou seja, se o para-raio está sob um prédio, ele protege basicamente aquele prédio. E se você está a 60, 80 metros daquele prédio, você não está protegido. Ele protege aquela construção em si. Certo. Por isso, quanto mais alto ele estiver, mais ele consegue proteger. Mas os para-raios são projetados, em média, claro que isso depende do modelo, depende de alguns fatores físicos do para-raio em si. Mas, em média, o para-raio não protege uma área muito maior do que algo equivalente numericamente ao dobro da altura. Ou seja, se ele tem 40 metros de altura, ele não protege mais do que 80 metros quadrados, 100 metros quadrados, o que é a base daquela construção. Então, o para-raio protege aquela construção. Então, se tem um para-raio na caixa d'água da esquina, necessariamente você não está protegido. O melhor local para se proteger é dentro de casa. Ok. Então, é sobre isso que a gente vai falar no outro bloco. E a gente vai mostrar algumas imagens também de pessoas que levaram... A gente pegou imagens na internet de pessoas que levaram um raio na cabeça, gente. Será que isso é possível, né? São imagens da internet. Depois você vai falar comigo como é que funciona isso, tá, Alexandre? E eu tenho um recado para você, ó. O carnaval está chegando e você encontra confete, serpentina, preços diferenciados para caixas fechadas também, para confete e para serpentina. Eu quero te falar onde? Na Casa das Linhas, gente. Ó, confete, a caixa com 12 quilos, R$ 212,90. Tem também o confete de 100 gramas que sai por R$ 3,90, tá? A serpentina, a caixa, você encontra na Casa das Linhas por R$ 205,90 para você dividir aí com todo mundo se você quiser. Tem também o pacote com 10 rolinhos que sai por R$ 2,90. Super baratinho, né? Para você brincar o seu carnaval. Na Casa das Linhas você também encontra as máscaras, os chicotinhos, os colares, havaianos, tudo para você brincar a doidada e a criançada adora, né? Tem também cursos gratuitos que estão de volta na Casa das Linhas. É só você comprar os materiais na loja. Então você encontra a Casa das Linhas no Calçadão Tamarechal Deodoro, 125 em Aracatuba e na Rua da Saudade, 589 em Birigui, ok? Casa das Linhas há mais de 70 anos ao seu lado. E agora no carnaval, mais ainda, né, gente? Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar com ela, a Juju Matos, atriz mirim da novela, é, gente? Da novela Carinha de Anjo, a criançada adora, não é? Ela está aqui comigo ao vivo no dia do aniversário dela. E tem muito mais, viu? A gente vai falar quando é hora de dar tchau para o seu emprego. Você está desanimado? Quer pedir demissão, não sabe como? A gente vai falar sobre isso, então não sai daí. Gente, meio dia 31 e agora é hora de falar de metas. Começo do ano chegou, é hora da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente planeja, não é? Eu sempre falo isso com você. A Oral Sim Aracatuba quer transformar 2018 no melhor ano da sua vida. Por isso, agora, dia 27, a Oral Sim Aracatuba vai realizar o primeiro plantão do ano. Mas olha, o que é o plantão da Oral Sim? É um dia que você vai tirar suas dúvidas e claramente falar sobre implante dentário. Então, se você está cansado de usar dentadura, está machucando a sua boca, está usando ponte móvel, está caindo, Então, você cansou dessa situação, você vai fazer o seguinte, você vai agendar agora mesmo a sua consulta no plantão da Oral Sim Aracatuba. Eles assumem o compromisso de viabilizar o seu implante dentário com um 2018 com mais autoestima e, ó, mais sorrisão, tá bom? Então, faz assim, ó, agenda agora a sua consulta, é fácil, é só você ligar no telefone 18-3607-7100 Ou mande mensagem no WhatsApp deles, tá? Que é o 18-99-681-3430 Ou também pode entrar no Facebook deles, tá? A Oral Sim Implante Aracatuba fica na Mato Grosso 595 Então, aproveite esse plantão, gente, é um tempo maior pra você ter a oportunidade de cuidar dos seus dentes. Aproveite mesmo, tá? E, ó, agora vamos falar o seguinte, você tá em casa e você pensa assim, mira, tô desanimado, às vezes eu quero acordar pra ir pro trabalho, não tenho vontade, eu tô no mesmo emprego há muito tempo, não sei se eu tenho dom pra isso que eu tô trabalhando, entrei nesse trabalho por acaso e acabei ficando lá, tô acomodado. Essa palavra acomodado não faz parte mais do teu vocabulário pra 2018, tá na hora do quê? De você mudar, tá na hora de dizer tchau pro seu emprego e, ó, renovar. E, ó, e às vezes você tem medo de fazer isso e não sabe como? A gente vai falar com o Fabiano Latam, ele é coach e autor também, escritor do seu livro. Tudo bom, Fabiano? Tudo ótimo. Muito obrigada por ter vindo aqui no SBT e você, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Vamos ajudar quem tá em casa e quer mudar de emprego, Fabiano? Vamos lá, vamos lá, vamos em frente. Alguns sinais vão acontecer aí na sua vida e a gente vai mostrar aqui, que você vai falar, né, Fabiano? Puxa, eu tô sentindo isso. Então, ó, o primeiro deles aqui em cima, ó, você fica entediado com frequência. É um sinal de que não tá legal o meu emprego? Olha, pode ser sim um sinal de que não tá legal, mas antes até de pensar em procurar um outro emprego, é muito legal também saber se realmente eu estou valorizando o emprego que tenho. É bem legal a gente ter essa resolução porque agora começo de ano é muito comum. A gente quer fazer mudanças, a gente coloca várias resoluções. É muito legal, é muito bacana você ir fazer uma outra coisa, mas geralmente eu digo o seguinte, a primeira coisa é, será que realmente eu não estou gostando do meu emprego ou da minha performance? Certo. Mas, com frequência, se você fica entediado, é porque alguma coisa tá acontecendo. Ou você vai mudar o seu comportamento aqui, agora, onde você está, ou aí sim começar a pensar em planejar, né, uma outra carreira, ou um outro emprego na área também, mas em outro lugar. Mas, geralmente, quando a gente fica entediado, não dá, né? A gente tem que fazer alguma coisa pra mudar. E quando a gente fica engasgado, assim, que a gente toma um café antes de entrar pro ar, e daí fica no ar engasgado, o que a gente faz, sabe? Bom, entediado a gente também fica, como você disse, eu achei interessante, porque tem muita gente que tá trabalhando, reclama, 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 aí é mandado embora e não consegue outro emprego, né? Aí depois fica querendo emprego de volta. Querendo emprego de volta, aí fica difícil. Bom humor zerado, ai, bom humor zerado, gente, tá mal humorado todo dia, todo dia, acorda reclamando. Aquela pessoa que tá com o mal humor mesmo, instalado, aquele cara da mesa do lado que você não aguenta mais. Que contamina, né? Exato. Infelizmente, muitas vezes o mal humor contamina. Mas é, o mal humor também é um sinal que a gente vê, mas a gente sempre volta, como eu trabalho com coaching, a gente sempre volta pra autoresponsabilidade. Então, assim, será que é só o meu emprego? Será que é só as condições? O que que eu posso fazer também? Porque, afinal de contas, por mais que você queira mudar de emprego, você tá ali já num local trabalhando. Então, você pode fazer isso de um modo diferente. Então, o mal humor, ele começa lá da sua decisão de hora que acorda. E aí, qual que é a minha decisão pra hoje? Porque, independentemente de não gostar do meu trabalho, do que eu faço, das pessoas que eu convivo, o mal humor não vai me ajudar em nada. Não vai me ajudar nem pro próximo emprego. Vai só piorar. Vai só piorar. Então, é um comportamento que a gente tem que extinguir também. Muito bem. Quando a empresa não anda bem das pernas, a gente tá sentindo, pagamento tá atrasado, a empresa anda mal, já foram feitas algumas demissões. É a hora certa de pular do barco? Bom, nem sempre. Às vezes, é até uma oportunidade pra você apresentar uma outra ideia e até conseguir ali fazer uma mudança. Mas, é claro, a gente fica hoje com a economia, às vezes, bem complicada no momento que a gente vive. Então, quando você vê isso, o mais legal é sempre manter uma rede de contato já antes disso, né? Legal. A gente fala assim, eu não posso esperar chegar uma doença pra eu me prevenir. Eu não posso esperar chegar uma crise do mercado pra eu me prevenir. Então, assim, independentemente se você tá bem ou não no emprego, se você tiver um conhecimento da sua área, se você tiver ideias, se você tiver o espírito empreendedor, até porque hoje o emprego, como a gente conhece, ele vai acabar. Ele está acabando. Exato. Hoje, todo mundo tá virando um prestador de serviços. Isso vai chegar em algum momento. Então, a gente precisa ver que a empresa, ela é uma empresa que visa o lucro, que visa a missão dela. Ela não é o meu pai, a minha mãe, né? Embora a gente tenha aquela relação familiar, mas muitas pessoas vinculam tanto isso. É claro que vamos lá, vamos vestir a camisa, vamos fazer. Mas quando você vincula demais, você consegue não ver isso, por exemplo. Você tá vendo que tá, né, ruim aí a empresa que é culpada. Não. Peraí, o que eu fiz pra mim... E quem não se atualizar vai dançar, né? Isso quer dizer, o que eu fiz pra me atualizar, né? A pessoa tá lá há 15 anos numa empresa e nunca foi fazer um curso, nunca foi conhecer uma outra realidade. Então, é uma... Eu sempre falo, é questão da autorresponsabilidade. O que eu posso fazer hoje com o que eu tenho em mãos? E o que eu quero, né? Minha decisão. É, não pode estagnar, né, gente? E, ó, você não se dá bem com seus colegas de trabalho. Isso é outra coisa, né? É outro sinal que alguma coisa tá errada. Todo mundo tá errado, você é o único certo da sua sala. Preste atenção nisso também, né? Porque não vale. Eu acho que é o oposto, hein? Presta atenção. Na verdade, assim, às vezes a gente não se dá bem com os colegas porque a gente mistura muito assunto, né? Não foca. Por mais que você tenha a intimidade, que você faça amizades. Eu tenho grandes amigos do ambiente de trabalho, que fiz por onde eu trabalhei. Mas, assim, muitas vezes esses atritos vêm de assuntos que não é pra você conversar no ambiente de trabalho, né? E aí gera uma insatisfação lá na frente que você quer pedir demissão daquela vaga que você tanto lutou porque agora você não tá dando-se bem com a equipe, né? Então, eu tô mal com os colegas de trabalho, como é que eu posso mudar o meu discurso? Eu tô aqui todo dia, então deixa eu não entrar em muitas opiniões, muitas polêmicas, deixa eu colaborar, fazer a minha parte e seguir em frente. Essa é a dica que a gente sempre dá. Perfeito. E eu acho que esses dois estão muito ligados. O corpo está sentindo e a vida pessoal, oi? Você não tem mais vida pessoal. Daí o que acontece? O corpo começa a sentir porque você para de se cuidar. E isso também é um sinal de que tem alguma coisa errada, não é? É, quem veio primeiro, né? A carreira, a profissão, quem veio primeiro? Eu não nasci apresentadora. Sim. Então, se amanhã eu não for apresentadora, eu não vou morrer. Isso eu sei. Pra você ser apresentadora, você tem que estar aqui, né? Eu tô vendo aqui o seu alto astral desde que começou o programa, essa energia boa. Quer dizer, existe um trabalho antes disso, né? Não tem como fazer. Então, o primeiro ponto é cuidar de mim. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Muitas pessoas, eu pergunto isso em cursos, em palestras, as pessoas falam Ah, é o meu marido, o meu pai, a minha mãe. Ok, essas pessoas são muito importantes. Mas a pessoa mais importante da sua vida é você. Você que ganhou essa oportunidade aí. Então, quando você mistura tudo, né? Tem que estar bem primeiro com você pra ir lá e fazer o seu trabalho, não exagerar e conseguir um equilíbrio. Esse é o grande desafio que a gente tem. Perfeito. Agora uma pessoa, Fabiana, só pra gente encerrar essa parte. Percebeu que tá desse jeito aqui, mas ela percebeu que realmente ela tá entediada. Ela precisa mudar. Ela tá estagnada. Ela tá lá porque ela não curte, porque ela gostaria de fazer outra coisa. Ela precisa pedir uma demissão, mas ela tá insegura. Ela deve tomar essa atitude? O que ela deve pensar antes dela tomar essa atitude realmente de mudar de vida? Por quê? Emprego não tá fácil. Ela deve se prevenir antes? Ela deve procurar alguma, como você disse, se calçar antes de uma outra situação? Ou ela deve realmente agir por impulso e tchau? É, agir por impulso nunca é bom, né? Sabe, a pessoa fica com raiva e briga lá com alguém, pede demissão. Na verdade, se você quer fazer isso... Manda o chefe pra aquele lugar, né? Pior, né? Piorou. Ela tá estragando a próxima oportunidade, né? Então, não é legal. É sempre fazer, pelo menos, um pequeno planejamento, né? O que eu vou ter que fazer? Eu tô disposto a mudar de cidade? Porque, às vezes, eu vou ter que procurar um emprego em outra cidade. Eu tô disposto a mudar de área? Eu tô disposto a ganhar um salário menor e cortar algumas coisas? Não tem uma mudança? Isso é muito importante, assim, até pra deixar essa mensagem. Não existe uma mudança verdadeira se você não tiver alguns cortes, algumas perdas. O problema é que a gente quer mudar, a gente só quer o ganha-ganha. Pra você fazer uma mudança efetiva, você tem que, primeiro, perder algumas coisas, que, às vezes, nem são boas, pra ganhar lá na frente. Então, o que você pode cortar hoje e o que você pode fazer de diferente hoje pra realmente conseguir essa nova oportunidade? Viu, só? Essa é a dica. Então, já vai pensando aí. Daqui a pouco, a gente conversa um pouquinho mais. Combinado? Obrigada, Fabiano. Obrigado a você. E, ó, você aqui de casa, você gosta da carinha de anjo? Ai, meu Deus do céu, carinha de anjo. Gente, quem é que não gosta, né? Eu tô escutando uma risadinha. Tô escutando uma risadinha. Vamos ver quem é que tá dando essa risadinha? É a Juju Matos, a atriz mirinheira daqui de Rio Preto, gente. Juju! Eu já apertei, eu já beijei, mas eu vou apertar e beijar mais um pouquinho, porque é aniversário dela hoje. Parabéns, Juju, mais uma vez. Obrigada. Obrigada por vir aqui no SBT e você. Eu que agradeço o convite. A Juju já gravou o VT pra gente, vídeo pra gente. A Juju já mandou foto, eu já sou amiga da Juju no Facebook, mas eu nunca tinha visto ela assim. Tá passando férias aqui em Rio Preto? Sim. Você é daqui, né? Sujei você aqui de batom. Você é daqui de Rio Preto, seu pai e sua mãe estão daqui. Mas agora você mora em São Paulo. É, moro em São Paulo. Por causa das gravações, assim. Aí eu vim pra cá e tô de férias. Muito bem. E desde quando que você tá em São Paulo? Já faz quanto tempo? Desde o começo da novela? É, desde o começo da novela. Vai fazer dois anos? Vai fazer dois anos. Dois anos já que a novela tá no ar, né? A carinha de anjo. E como é que é? Me conta tudo, eu quero saber. Todas as fofocas da carinha de anjo. É muito legal, assim. Eu brinco com a minha mãe e eu trabalho brincando, assim. É muito legal. Lá a gente tem uma sala pra gente brincar. Tem a psicóloga. A gente pode levar a lição de casa pra fazer. A psicóloga ajuda. É muito legal. E daí como é que é? Você estuda de manhã e grava de tarde? Ou estuda de tarde e grava de manhã? Grava de noite? Que hora que você grava? Que hora que você estuda? Eu estudo de manhã. Aí a voz escolar me pega pra eu ir pra escola. Eu chego, almoço. E o carro da SBT leva eu e a mamãe lá pro SBT. Mas que mordomia, hein? Olha só que mordomia. Aqui ninguém me pega, não. Sabia? Ninguém me pega aqui. Aqui não tem van da SBT. Eu moro aqui na frente, né? Mas ninguém vai me buscar, não. Mas tudo bem, né? É que eu não tenho seus cachinhos lindos, né? Se eu tivesse, quem sabe alguém me pegava, né? E como é que você faz pra decorar tudo aquilo da novela? Minha mãe me ajuda. Tem umas fotos aí. Se você quiser pôr as fotos no ar da Juju, por gentileza, pode colocar aí a Juju na novela enquanto a gente bate papo aqui. Ai, meu Deus. Quem é ali? Olha lá. É a nova integrante. Ah, quem é? Nova integrante da... Ah, é? Ai, que legal. E aí? A que dá do canto é a minha amiga, que ela chama Manu, mas o apelido dela é Little. Tá. É a Ruivinha, minha amiga Jasmine. E aí todo mundo, olha. É, todo mundo. A gente gravou com o padre, Fábio de Mãe. Ai, que legal. Tem muita foto, né? Muita foto. Aí aquela lá de óculos é a Lulu, Luísa. Ai, que bonitinhas. Agora me conta como que você faz pra decorar os textos. Minha mãe me ajuda. Coitada da sua mãe. Manda um beijo pra ela ali. Manda um beijo. Beijo, mãe. Beijo, mãe. É, beijo pai, beijo mãe, beijo pra minha tia. Muito bem. Amo muito vocês. Tá. E aí a tua mãe ajuda, então? Ela fica... Minha mãe ajuda. Fica junto com você ali. Fica. E tem texto muito comprido? É algumas frases. Aí, às vezes é um texto compridinho, mas é fácil de... E você consegue ler? E tem coisa pra ler que nem eu tô lendo ali? Tá vendo ali que tá escrito ali, ó? Parabéns, oito anos. Sim. E tem coisa pra ler assim? Lá? Ou não? Você tem que fazer tudo de cabeça? É, a gente faz o texto. Minha mãe me ajuda a decorar em casa. E aí a gente já vai com o texto pronto lá pra SBT. Muito bem. E como é que é o SBT lá de São Paulo? Nossa, é muito legal. É muito grande. É? É? E você vai seguir a sua carreira de atriz pra sempre assim? Ou você acha que você vai crescer e vai fazer outra coisa? Eu quero seguir minha carreira de atriz. Vai trabalhar em novelas pra sempre? Sim. Muito bem. Gostei muito disso, viu? Gostei muito. E agora você vai pretender, vai voltar pra São Paulo quando? Depois do carnaval. Carnaval já volta. Você tá gostando de morar em São Paulo? Muito. É? Muito legal lá. Muito bem. Muito bem. Agora, já que você tá lendo ali, ó. Lê pra mim. Você tá vendo ali? Parabéns... Você consegue ler ali? Parabéns, oito anos. O que que tá escrito embaixo? Parabéns, oito anos. Entregar, presente e agradecer. Bambolê, brechó e loja infantil. Então, vamos lá. Vamos entregar o presente que a Bambolê mandou pra você. A Bambolê falou, vai lá, entrega um presente pra ela, que é o aniversário dela. Tá? Obrigada. Então, quero agradecer a Bambolê e tá aqui, entregue um presente de aniversário pra você dos seus oito anos. Espero que você goste. Obrigada. Tá bom? Querida, adorei a tua presença aqui. Um beijo. Que Deus te abençoe. E que, principalmente, você continue, essa menininha linda que você é, com essa simpatia que você tem, com esse coração bom que a tua família colocou aqui dentro de você, com esses seus princípios que você tem, que você sempre gravou com a gente e você sempre falou. Não é verdade? Que não pode perder nunca a humildade e o que mais? E sempre estar com sorriso no rosto. Não é verdade? Sempre estar com sorriso no rosto. Muito bem. Gostei muito, viu? Eu vou te acompanhar agora, acompanhar sempre o seu sorriso no rosto, também vou ter o meu. Combinado? Combinado. Então, show de bola. Um beijo. Muito obrigada. Beijo. E você de casa, fica comigo que tem mais um bloco muito gostoso do SBT e você. Vamos continuar falando sobre o raio. Raio na cabeça, Juju. Você já viu isso? Raio na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Cabelo assim, ó. Será que fica? Vamos ver. No próximo bloco a gente vai ver se fica. E também vamos saber a hora de dar tchau no emprego. Será que chegou a hora? A gente vai conversar mais um pouquinho sobre o assunto. Eu já volto. Nem te conto. A velocidade normal de um raio pode variar de 246 a 300 km por segundo. Vocês prestaram atenção que é por segundo? Caramba! Depois a gente vai conversar com o Alexandre. 300 km por segundo. É muito rápido, né gente? Pois é. Vamos conhecer os prêmios agora do SPK? Você mora em Alassatuba, Presidente Prudente, toda essa região? Então aproveita, viu? Porque ó, primeiro prêmio, segundo e terceiro prêmio é um Onix Hat Joy. No quarto prêmio tem 5 HB20 de uma só vez. E tem também os giros da sorte com 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no dia 28 de janeiro às 9 horas da manhã. E é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. É só você comprar esse certificado de contribuição aqui ó, que custa 15 reais e boa sorte pra você. Aproveite. Agora a gente tá falando aqui no programa sobre raio, né gente? Você já imaginou ser atingido por um raio? Não, você vê de longe, você já leva um susto. Agora você imagina você levar uma descarga? O meu vô levou, quando eu era pequena, não esqueço mais, no cinto dele. Ele tava na janela de casa e pau, pegou no cinto. É, pois é, eu lembro que eu era pequenininha. Agora a gente conversou com a Laura, ela recebeu essa descarga também. E ela vai contar pra gente. Depois a gente falou com o Dr. Bruno Peron, que também disse o que acontece no nosso organismo, né? Porque é um choque daqueles, né? Vamos ver. Durante uma tempestade, um raio caiu na casa da vizinha de Láuria. Ela estava encostada no batente da porta, que era de metal, e conduziu a descarga elétrica até ela. Eu estava encostada na porta da copa que saía pro quintal. Aí quando deu aquele estalo muito forte, eu senti dores horríveis. Eu fui puxada, arrastada. Aí eu desfaleci, o corpo amoleceu e dores fortes demais aqui. Eu gritava e eu não conseguia falar. Acredito que caiu no quintal da vizinha, no corredor ao lado do meu. É, a experiência minha, eu estava de chinelo havaiana. Eu, encostada no ferro, no batente da própria porta, dentro de casa, foi isso. Então, eu aconselho que as pessoas levem mais a sério a hora que está tendo um temporal. Na internet, existem vários vídeos de pessoas sendo atingidas por raios. E elas saem ilesas. E elas saem ilesas. Agora, o que será que acontece com o nosso corpo quando recebemos uma descarga elétrica dessas? Quando você recebe uma descarga direta do raio, se o raio pegar diretamente em você, a chance de óbito é muito grande. Provavelmente, a pessoa não vai conseguir sobreviver devido à alta descarga. O mais comum, na verdade, não é você tomar o raio direto. É você estar em algum campo e esse raio atingir o solo ou atingir alguma determinada estrutura e a corrente elétrica ser conduzida a você. E aí, a gente vai ter, na verdade, um choque elétrico, mas de uma alta amperagem, de uma alta voltagem, que pode ter vários tipos de consequência. Talvez a principal e mais grave seja a arritmia cardíaca. A corrente elétrica pode chegar, pode atingir o coração e causar uma arritmia. Mais comum, uma fibrilação, que se o socorro médico chegar em tempo adequado, a pessoa pode sobreviver. Caso contrário, essa arritmia pode acabar acarretando no óbito da pessoa que foi vítima desse raio. É muito comum o paciente ter dores por causa da contração muscular da corrente. A corrente causa uma contração muscular, o paciente vai ter uma dor muscular, às vezes um sintoma na região cervical parecido até com um torscolo. E um outro sintoma bastante comum é a parestesia, também o formigamento. A pessoa sente, pela condução nervosa, que pode... a perna, o braço, algum outro membro fica formigando. Toda vez que uma pessoa receber uma descarga elétrica, ela precisa passar para o atendimento médico. Vamos levar mais a sério esse negócio de raio, né, Alexandre? É possível acontecer aquilo que a gente mostrou ali, estar andando na rua e levar um raio na cabeça? Sim, veja, o raio pode atingir qualquer objeto, inclusive um ser humano. Não sei se o vídeo em si é real, tirado da internet. É, a gente pegou da internet. Mas é perfeitamente possível uma pessoa ser atingida por raio. Quando o raio começa a formar essa descarga, ele vem se aproximando do solo, ele pode sofrer ramificações. Então dificilmente a pessoa é atingida por aquela descarga principal. Aquilo se ramifica e perde força, perde energia com aquilo. Mas quando uma pessoa é atingida, se ela for atingida imediato, normalmente isso acaba em óbito. Quando não, queimaduras muito graves, arritmias cardíacas, como o médico colocou, e a chance de óbito quando é atingido diretamente, essa é muito grande. Mas já tivemos pessoas atingidas por raios. Na década de 90 tivemos um técnico de um grande time de futebol que foi atingido por um raio no campo. Sim. Então isso é perfeitamente possível. O que as pessoas têm que fazer é tomar certos cuidados. Isso. Quais? Primeiro, não ficar em campos abertos. Geralmente o campo aberto há um grande acúmulo de carga na superfície. Corre. E o que acontece? Quando a nuvem se aproxima do solo, há descargas. Então em fazendas, em piscinas, mar, nem pescando, nem na parte do convés de um barco, nada disso. Isso é muito perigoso. Dentro do carro? Dentro do carro é totalmente seguro, desde que o carro não seja conversível, logicamente. Mas o porquê, e não é o pneu o responsável por isso, é que o metal distribui a carga elétrica na superfície. Então se um raio atinge a lataria do carro, toda a carga que se distribui na superfície se dissipa. Então quem está dentro do carro está totalmente seguro. Embaixo de árvore? É muito perigoso. Perigoso. A árvore funciona como um para-raio. Inclusive, o número de perdas de cabeça de gado anual no Brasil é muito grande, porque começa a chover, o gado se acumula embaixo da árvore. Olha aí. Cai um raio, mata 15, 20 cabeças de gado de uma só vez. Então nunca ficar embaixo de árvore, nunca ficar próximo de cercas, de arame, arame farpado ou similares. Estruturas metálicas. O local mais seguro é dentro de casa. Muito bem. Então vamos para dentro de casa. Começou a chover, gente? Olha, para dentro de casa. Alexandre, obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Foi ótimo, viu? Muito obrigado. Valeu. Uma ótima semana aí para você. Obrigado. Vamos lá, gente. Vamos falar de quinta do verde. Paisagismo. Vamos cuidar do seu jardim, porque eles já cuidam há mais de oito anos, viu? Eles são especializados em jardinagem, paisagismo, reflorestamento. Eles se preocupam também com o meio ambiente e com a sustentabilidade, viu? E, olha, eles podem implantar, renovar os espaços sustentáveis aí da sua casa, garantindo o retorno que você procura e também respeitando os princípios de saúde, segurança e meio ambiente. Agora, olha, agora você quer uma qualidade de vida também para isso, não é? Então, você vai contratá-los, porque são profissionais altamente capacitados que vão executar esses serviços de jardinagem, de manutenção. Pode ser mensal, pode ser aí da sua casa, pode ser também um projeto paisagístico, residencial ou até público. Além de tudo isso, eles fazem o aluguel de plantas e vasos para o seu evento. Então, faz o seguinte, conheça a empresa e agende um orçamento que eu tenho certeza, porque, olha, o jardim bem cuidado faz toda a diferença, né? Aproveite. Vamos dar um papinho agora aqui com o Fabiano, que eu quero mostrar esse livro lindo. Agora vai, agora vai. Agora vai. Cinco estratégias para revolucionar a sua vida e a sua carreira, ó. Alvo na mira, mira no alvo. Isso. Aqui, legal, hein? Literalmente. Parabéns. Obrigado, obrigado, Miriam. Aqui você faz como formamos novas rotinas, como incluir novos hábitos, melhorar maneira de projetar metas, sincronizar o foco e celebrar desde pequenas vitórias a grandes superações. Tudo isso é muito importante na hora de você também pedir admissão e na hora de buscar um novo emprego, não é, Fabiano? É, aquilo que a gente estava falando de se preparar, né? A leitura é uma das maneiras de você se preparar para as novidades, para as coisas que podem mudar na sua vida, né? Então, o livro, além de todos os outros objetivos, também é para isso. É, para contribuir aí para a pessoa pensar como é que ela pode começar a estruturar um pouco mais, né? Eu sempre gostei muito de, eu acho que quando a gente tem algumas falhas na educação, tanto familiar, né, deixa algumas lacunas e também na educação da escola, na vida adulta a gente sente aquela necessidade de buscar algumas regras. Exato. Buscar um método. Eu sempre gostei muito disso, dividir em passos, né? Então, o livro foi justamente para isso, né? Fazer um roteirinho aí, o que eu posso fazer aí para mudar os meus hábitos. Muito bom. Rotina, meta, o que é meta? Meta é só para a empresa? Não. Meta é uma meta para o dia a dia. Hoje aqui você tem várias metas aqui a cumprir, né? Sim, exato. Então, é com esse objetivo o livro. Legal. Agora, quem está em casa e realmente sentiu tudo isso que a gente falou e falou, puxa, Mira, agora eu acho que é hora de mudar. Eu acho que eu preciso começar 2018 de uma maneira diferente. E quero mudar meu emprego, quero mudar de vida, quero mudar... Não só falando em questão de carreira, mas de posicionamento de vida mesmo, como a gente está falando, né? Estou acomodado e não quero continuar assim, porque está acomodado eu acho que não faz bem para ninguém, né? É uma energia que está ali parada, estagnada e você não vai querer isso para a sua vida. Então, como fazer essa mudança? Como sentir que você precisa mudar no seu emprego atual e fazer o seu emprego atual ser diferente devido ao seu novo posicionamento dentro da mesma empresa? Ou como que eu vou sentir que realmente eu preciso pedir demissão e mudar, que eu estou no lugar errado? Geralmente a gente faz escolhas em momentos, né? Você faz uma escolha de faculdade quando você está muito novo. Você faz uma escolha não por opção, às vezes pelo lugar que você mora. Então, quando chega lá na frente, né? Quando você tem aí 10, 15, 20 anos de atividade profissional, bate aquela crise. Você fala assim, será que é o que eu gosto? Será que compensa? Será que... E isso é muito saudável, né? Ainda dá tempo de fazer alguma coisa que gosta. Então, assim, qual que é o grande termômetro? É de você não ver uma função, né? Por exemplo, você faz o programa aqui, tem uma função gigante. Eu estava vendo a entrevista com os raios. Isso tem um impacto nas pessoas, né? Então, isso é a sua pequena missão pessoal dessa entrevista, né? Então, quando você enxerga uma missão naquilo que você faz, você consegue mais energia, mais autoestima e tudo mais. Quando você já não enxerga isso, até o colega às vezes enxerga, mas você não enxerga, aí vira mecânico, automático. Então, essa é a hora. Você faz por fazer. Só que faz por fazer. E aí começa a fazer mal feito, aí começa a fazer mal pra você, mal pra equipe, né? Só que tem que ter muita coragem, né? Então, eu falo assim, a gente tem que decidir, às vezes, dar um basta. Sabe aquela revolta saudável? Tipo assim, chega. Chega. Limite. Eu não aceito isso. Cheguei no meu limite. Né? Eu não aceito isso. Mas aí não é brigar com ninguém, é falar assim, peraí, o que eu vou fazer? Quem sou eu? Então, olhe pra dentro de você. A gente precisa fazer essa pergunta. Quem sou eu? O que eu quero da vida? O que eu quero de agora pra frente? Ah, mas eu já estou aqui, já estou estruturado. Você pode mudar. A vida é sua. Você pode começar de novo. O que os outros vão pensar? Não pode pensar no que os outros vão pensar. A gente está só nas nossas mãos, né, Fabiola? Sim. Graças a Deus. Que gostoso. Adorei te conhecer. Muito obrigada por ter vindo. Eu que adorei. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que você mora em Boston, não é isso? Isso. Você está morando lá. Morando no frio, né? Está muito frio lá. Está só de passagem. Está estreando calor pra caramba aqui. Mas sempre que você estiver aqui, é muito bem-vindo no nosso programa. Eu que agradeço. A energia desse programa é fantástica, gente. Que bom. Estou aqui no estúdio. Que bom que você gostou. Parabéns. Fico muito feliz, viu? Ah, e esse livro, pra você. Ah, muito bem. Que eu preciso das cinco estratégias pra revolucionar a minha vida. Isso aí. Obrigada, querido. Obrigado a você. Obrigada, viu? Juju, vem cá comigo. Vem cá encerrar o programa junto comigo aqui pra mostrar o ganhador da caneca. Fica aqui do meu lado. Ih, que delícia. Ganhador da caneca de hoje é ele. É o Gabriel Henrique, da cidade de Rinópolis. Gabriel, parabéns. Muito obrigada por ter participado do programa. Nossa, ó, Gabriel, bonitão aí na tela do SBT e você, viu? Ele acertou a frase. A frase é carinha de... Anjo. Carinha de anjo. Muito bem. Gente, obrigada pela sua companhia. Fique com Deus. Gabriel, a produção vai entrar em contato com você, tá? Fica frio aí em casa que eles ligam pra você. Gente, fica com Deus. Uma ótima tarde pra você. E claro que amanhã tem mais SBT e você. E amanhã é sexta-feira. É dia de maldade aqui no programa. Amanhã tem Sida Caram. O retorno de Sida Caram. Ah, e hoje é aniversário da Sida, viu, gente? Vai lá no Facebook dela e enche de mensagem lá que ela adora, tá? Sida, beijo. Já te liguei, mas mando outro ao vivo. Te amo. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã. Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara Vou jogar Ah, ah E rebolar Ah, ah Eu tô linda, livre, leve Solta, doida pra beijar na boca Linda, livre, leve Solta, doida pra beijar na boca Linda, livre, leve Linda, livre, leve Aleluia Also, We already